Então, há alguns meses, mais ou menos três meses, eu tive o primeiro sonho, porque foram dois, na verdade, né? Então, o primeiro sonho, estava eu e meu esposo, nós estávamos em uma área rural, mas não é o local onde nós moramos, né? E nesse local, assim, nós tínhamos um pedaço de terra que ele era extenso, mas era estresse. E nós tínhamos vizinhos dos dois lados que também eram agricultores. E ali nós estávamos conversando, porque tinha chegado, por parte do governo, eu não sei bem por parte de quem era, mas era assim, por parte de forças maiores, vamos dizer assim, tinha chegado uma oportunidade para os agricultores. E aí, eu e o meu esposo, nós conversávamos ali com os nossos vizinhos, que diziam para nós assim, aproveitem, isso vai ser muito bom. Mas nós, de uma forma, assim, descansada, nós não queríamos falar para ele, e nós não íamos participar, porque nós não queríamos ficar em mão de sistema. E esse era o nosso dilema entre eu e ele, mas nós não queríamos comentar isso com ele. Então, nós falávamos assim, mas nós somos pequenos, produzimos mais o nosso próprio gasto. E ele dizia, não, mas isso também tem oportunidade. E era algo muito bom. Era algo assim, que veio como, eu não sei, assim, no sonho, não especificava exatamente, mas pela conversa, pela divulgação dele, era algo assim, de oportunidade que veio para a parte de jurado. Aí, isso passou essa parte, assim, e nós conversávamos também sobre a questão já da dificuldade do dinheiro físico. A gente falava assim, que em alguns locais, onde eram pequenos comércios, principalmente de interior, eles ainda estavam aceitando dinheiro físico, mas nos locais maiores, eles já estavam encontrando dificuldade. Aí, estamos conversando sobre isso, e esse foi o sonho que passou. Eu me acordei, fiquei bem impressionada com o sonho, como é os outros sonhos que Deus já me deu, comentei com o meu esposo, né, nós comentamos, mas ficou por isso. Aí, passados alguns dias, eu tive outro sonho, embora eu vou contar aqui agora, ele seja diferente, mas era basicamente a mesma coisa, ou seja, falando do mesmo assunto. Aí, eu vou estar relatando agora, então. Nesse segundo sonho, estava eu e a minha filha. Nós estávamos, novamente, em uma área rural, só que agora é em outra localidade. E aí, nós íamos, assim, conversando, assim, pelo campo, e do outro lado, que estava também, era, era, fazendo, assim, do vizinho, né, tinha uma plantação bem extensa, assim, bastante, grande mesmo, ia ao longo, assim, quase se perdia de vista. E a planta, ela estava mais ou menos com o tamanho, assim, médio e forte, mas estava bem bonita, já. E estava, assim, tudo contado por ali, eu não conseguia identificar no sonho o que era. E daí, eu e a minha filha ia conversando sobre o tempo do fim, sobre os acontecimentos do fim, quando, de repente, veio um, eu não sei nem o que que era aquilo, né, eu digo um trator, mas é uma máquina ali, que ela, tipo, abrava e virava a terra, destruindo toda aquela plantação ali. E aí, nós ficamos, assim, bem impressionadas, porque as plantas estavam bonitas, e, naquela hora, a filha olhou e disse, não, 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 o que eles estão fazendo? E eu disse para ela, você sabe o que que é isso aí? E ela disse, não, eu disse, isso é porque eles não quiseram entrar no sistema, eles não aceitaram entrar no sistema. Então, eles tiveram toda a sua lavoura, a sua roça, desfeita, destruída. E aí, ela comentou comigo, assim, mas, como assim? Ah, faltando alimentos, se as pessoas vão soar, ah, qual que você vai comer? Pois, assim, de nós, dos agricultores, depende, depende de tudo. Eu disse, sim, mas, se tu observar o governo, ele está investindo na área rural, só que tem que ser da forma dele, não pode ser de forma particular indivídual. Por isso que eles destruíram, porque eles não aceitaram o certo sistema deles. E aí, nós comentamos isso, ficamos muito impressionadas, e eu me acordei novamente, só que dessa vez, agora, me acordei mais, assim, impressionada com o sonho e com um senso de avisar. Primeira vez que eu tive um sonho, me acordei impressionada com o sonho, comentei com o meu esposo, que será, né? E não consegui ainda, ficou por aquilo. Mas, a segunda vez, não, eu acordei assim, ó, ofegante, só que eu não acordei, né? Sempre que Deus me dava um sonho, ela compartilha com o meu esposo, e nós sempre falamos sobre o assunto, e eu falei, isso aí, eu preciso avisar. Ah, eu nem, naquele momento, nem tinha noção do que que eu ia avisar. Mas, aqueles tem que acontecer comigo, eu tenho que avisar. E aí, eu sabia que era relacionado, né, com questão, assim, de entrar no sistema, estar fora do sistema, enfim, o sonho foi esse. E o que eu achei interessante também, é que eu fiquei pensando, não são dois sonhos na mesma linha. Eles são, não são exatamente iguais, mas é a mesma coisa. Então, procurando lá em Patriarcas e Profetas, aonde fala ali da parte de José, eu não sei precisar agora a página, mas você pegar ali a parte que fala de José do Egito, e ler ela toda, você vai encontrar. Que fala ali, quando José, ele teve os sonhos das espigas e das vacas, ele quer primeiro espigas bonitas, vacas bonitas, depois espigas erradas, vacas mágicas ali, Deus fala ali nessa profecia que ele teve esse sonho de forma dupla e com, no caso, uma espiga de bíblia, é diferente de uma vaca, mas todos dois queriam dizer a mesma coisa, queriam dizer põe, né? Então, ela explica que ele teve esse sonho dessa forma, porque quer dizer que está próximo do seu acontecimento e que é certo que irá acontecer. Então, quando eu li essa parte, relacionando, aliás, com essa passagem que eu já vi ali, eu lembrei que esse sonho, ele tinha duas roupagens, como é que fala? Era dois sonhos com roupagens diferentes, mas com a mesma linha de raciocínio. E eu lembrei dessa passagem que disse, eu pensei, meu Deus, é porque isso é certo que vai acontecer e porque está próximo, então eu tenho que avisar. E aqueles tempos de avisar estão reunidos com a equipe, né? E aí, eu passei o sonho para a equipe, né? E aí, foi interessante, porque eu tinha ali o sonho, eu estava impressionada que os espíritos queriam falar alguma coisa, mas exatamente o que, tanto eu como o esposo, que a gente ainda não conseguia decifrar. Embora só eu contar o sonho, você já imagina várias coisas. Mas, assim, a essência, a profundidade, a gente ainda não tinha relatado. Ainda chegamos para a equipe, faltamos, né? E aí, o irmão Rogério, que eu vou pedir para ele estar relatando agora, ele falou assim para mim, eu acho que ele tem a ver com a mensagem do fim de rádio, né? Então, eu vou pedir para ele relatar exatamente os dias antes, porque ele também conseguiu estudar, né? O Espírito Santo está passando, né? Então, irmão, nós estávamos na igreja, fazendo uns domingos, estudando sobre eventos sinais, lembra? E eu estava em casa também, lendo, de madrugada, o Espírito desse evento de sinais. E, em umas duas noites, eu acho, antes de vocês irem em casa para a gente estudar o tema, eu tinha passado por um tema ali que falava sobre os sindicatos. E, há muito tempo atrás, eu já havia me deparado com esses temas e sabia que, no fim dos tempos, o inimigo ia usar o sindicalismo, as confederações, cooperativismo para enlaçar o povo de Deus. E, aí, quando a irmã trouxe o sonho, aí foi proposto para a equipe para que a gente estudasse o sonho, né? Dentro, buscasse a amparo dentro do Espírito de profecia, se o sonho realmente fazia menção nesse sentido, estudando os textos do Espírito de profecia, né? E, além disso, a gente, então, chegou a uma conclusão de que o sonho, ele vem em direção àquilo que Deus já explicou, ele não é nada novo, o sonho ainda não chega, mas vem em direção daquilo que Deus já tinha explicado para o Ayrton, nas profecias do tempo do fim. Então, talvez a gente vai agora expor alguns dos textos para que os irmãos depois possam também estar em decisão. Isso, esses textos, nós todos, como eu já comentei, nós fomos buscar, nós fomos estudar, né? Desde que a gente teve ali, então, a reunião, eu contei o sonho, a gente, então, ficou incumbido para cada um da equipe de resgate fazer a pesquisa. E aí, nós reunimos de novo para comentar, né? E eu gostaria de explanar agora um pouquinho para vocês e ler também alguns dos textos, né? Eu trouxe aqui, eu não tenho os livros físicos, né? Mas é bem fácil hoje em dia da gente encontrar. Esses textos que eu estou lendo aqui, que eu vou estar lendo com vocês aqui, eles estão em eventos finais também em Vida no Pãe. O primeiro texto está em eventos finais, página 116.3. Pelo menos aqui para mim está aqui, né? Eu sei que nem todos os livros vão estar iguais, né? Que diz assim, o sindicato será um dos instrumentos que trarão sobre a Terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo, né? Por aí, irmãos, a gente já começa a pegar, né? Foi o que a gente estudou aqui em equipe, né? Que vai ter um dos, né? Não é o único, né? Mas é um dos instrumentos, né? Que trarão uma grande angústia, né? Embora a gente também, já vou ler aqui os outros textos, mas é interessante a gente comentar também que a gente foi buscar essa questão do sindicato, né? Como é bem conhecido de todos a função do sindicato, né? Ela cuida tanto da parte do trabalhador quanto do empregador, né? Então, o sindicato está aí para isso, para defender os nossos direitos como trabalhador, mas também defender os direitos dos nossos empregadores, né? E não é apenas na área rural, né? Porque ele está presente em todas as firmas, enfim, abrange, né? De um modo geral, né? Quase todas as áreas de serviço, né? Que precisa ser de um sindicato, menos que seja autônomo, né? E ainda olha lá que muitos precisam também, né? Mas nós questionamos sobre isso, né? Sobre essa questão, assim. E aí a gente viu que o Espírito de Protequia, ela dá várias alertas, né? Que nos últimos dias, por sindicato, eles tomariam conta e eles sufocariam o povo de Deus, vamos dizer assim, porque nós temos os mandamentos para guardar, né? E ele vai acumular, e nós vamos estar vendo aqui pelos textos, né? Que vai clicar na guarda dos mandamentos, né? Então, vou continuar lendo aqui um pouquinho mais, né? Para a gente poder entender como é sério, né? Continuando aqui, diz assim, alguns homens combinarão segurar todos os meios que possam obter em certos ramos de negócio. Formar campeão, sim, ficar. E os que a eles se recusam unir, serão homens marcados, né? Lembram daquela parte do sonho? Do segundo sonho, onde eu comentei ali que quando aquele vizinho teve toda a sua lavoura devastada, foi porque ele não quis se unir, né? Ali ao sistema, né? E aqui, a gente buscando, a gente vê que sistema ele teria. O sindicato, né? Então, diz aqui, ó. Que os homens que a eles se recusarem unir, serão homens do quê? Marcados. Por causa dessas uniões e confederações, logo, será muito difícil nossas instituições levarem adiante o seu trabalho nas cidades. Minha advertência é conservar-vos fora das cidades. Não edifiquei sanatórios nas cidades. Aqui também, outro texto que está em Vida no Campo, é uma carta de 1903. Não sei se é um ano ou é apenas onde está escrito aqui, né? Carta 26, 1903. E acho que é isso. Que diz assim, A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se ao no mundo gigantesco monopólio. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que possam obter em certos ramos de negócios. Formar-se ao sindicato. E aqui novamente repete, né? E o que a eles se recusarem unir serão homens marcados. E esse outro texto aqui, que eu achei ele muito relevante. Tem vários, né, irmãos? A gente foi estudar essa parte ali como a equipe estudou, né? Do sindicato. É bem abrangente, mas a gente só apenas, né, de uma forma mais resumida eu tô trazendo alguns pra vocês. Ó, esse outro aqui eu achei bem interessante. Tá em Maranata, o Senhor logo vem. Página 122.6 A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros que logo lhes sobrevirão com força assombrosa. Formar-se ao no mundo gigantesco monopólio. Até então é igual aos antes, né? Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócios. Formar-se ao no mundo de sindicato. Se os que eles se unirem, não quiserem se unir, serão homens marcados. Essas uniões de sindicatos são... Essa é a parte que eu achei mais interessante. São um dos finais dos últimos dias. Os homens estarão se unindo em feixes prontos a serem queimados. Então, olha só que forte isso, né? É um dos finais dos últimos dias, né? E, assim, o que a gente comentou, o que a gente observou é que todos nós, né? Adventistas do sérgio em dia, nós buscamos ter uma preparação, né? Começando pela parte espiritual. Mas não só isso. Nós buscamos uma preparação mais profunda de várias formas, né? E, de uma certa forma, eu penso assim, ó. Que Deus... Ele falou nessa palavra que nos últimos dias nos falaria através dos sonhos. Mas Deus não me deu uma mensagem absoluta. Algo que não está escrito ou algo novo. Não. Simplesmente assim como foi da outra vez na questão da chuva ser hoje. Agora, novamente, o Senhor veio dessa forma, né? Chamar atenção para algo que está escrito, está ali. Mas a gente, talvez, não tenha se dado conta, né? Que os sindicatos terão um, dois finais. Que trarão grande angústia. Então, ver que é algo para nós nos preocupar mais e nos preparar, né? Eu creio que o Senhor, ele quer dar um alerta para que haja uma preparação, né? Nesse sentido. E a gente comentou também algo muito importante que a gente comentou assim. O sonho falava mais específico de clãs, de vida no campo, né? Mas os sindicatos, como eu já comentei aqui, não estão só no campo, né? Ele abrange todas as áreas. Mas é interessante, irmãos, que nós, no Adventista, nós temos nos preparado, né? Temos toda uma preparação também, como manda o Espírito e profecia, na questão de plantação do campo. E nós sabemos que vai ter um momento que nós vamos ter que sair e deixar tudo. E ir para o campo, né? Onde nós não vamos poder comprar e vender, mas nós vamos estar o quê? Comendo daquilo que nós plantamos. Só que aí entra um detalhe. Eu creio que esse é um dos pontos que Deus quer nos chamar a atenção. Se nós, hoje, irmos para o campo e lá no campo nós também nos unirmos ao sindicato, de que vai valer? Não é mesmo? Porque daí nós já vamos ir para o campo para fugir dessa questão do sindicato. Então, é interessante que nós vá para o campo, né? E eu já vou passar aqui a palavra para o irmão Rogério, que ele tem bastante experiência com isso. E também tem pessoas que vão estar nos ajudando também nessa área, né? De como fazer para nós poder, nesses últimos dias, nós estarmos, então, nos preparando sem entrar no sistema, né? De uma forma que também não chama atenção, né? Porque a gente observou ali no sonho que o vizinho não quis entrar para o sistema, teve tudo destruído, né? Então, seria, né? Isso, né? Então, antes da gente entrar no assunto ali de como a gente vai fazer a preparação para o tempo do fim no campo, vamos ver um texto que é bem interessante, significante. Apocalipse, capítulo 13, o verso do 15 e o 16. Como é que o irmão Mateus fala para nós? É o seguinte, ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, que tivesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que é a marca, o nome ou o número do seu nome. Ok, aqui nós vemos aqui uma implicação, por exemplo, a gente sabe que a questão é uma questão de adoração, né? A gente sabe que é uma questão de adoração. Só que quando fala ali, fala do sinal, do número e da marca na mão. Então, quando implica ali na marca na mão, é uma questão de trabalho. Não só de adoração, mas aqui é implica na mão. Então, isso envolve o quê? O sindicato. Por isso que Deus revelou para a Ellen Weiss, que eu te oferecia, a questão dos sindicatos no tempo do fim. E aí não é só sindicato rural, é todo sindicato. Sindicato dos empresários, sindicato... Qualquer que for, será tudo sindicalismo. Então, isso vai envolver o quê? Uma rede para que as pessoas não possam comprar e vender. Por isso, o sonho lá no campo, o pessoal que plantou e foi destruído a plantação, por quê? A questão de estar na implicação da marca da mesa. Então, por isso que a gente vai começar a fazer alguns vídeos para os irmãos sobre a questão de preparamento, por exemplo, do fim no campo. Como que a gente vai fazer? Porque ninguém pode sair da cidade fugindo. A gente tem que fazer um preparo para quê? O nosso objetivo, o pessoal que vai para o campo, que está indo para o campo, ou que pretende ir para o campo, é para dar apoio para aqueles que vão ficar na cidade. Ou seja, no QG, o pessoal vai ter apoio do pessoal que vai estar plantando para sustentar o pessoal que vai ficar na cidade pregando o Evangelho, continuando com a pregação do Evangelho. Então, esse foi o sonho que Deus deu. Você pode perceber que o objetivo nunca é o sonho, mas sim o sonho nos despega como uma mensagem presente. E aí 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 E aí